E olha só pessoal, depois de quase dois anos, quando terminou o contrato com a Tua Transportes, a Câmara Municipal de Arasatuba aprovou no início dessa madrugada o pedido da Prefeitura para contratar uma nova prestadora do serviço. É o que eu te mostro na reportagem. Um assunto tão polêmico não passaria pelo plenário sem discussão. Antes de votar o projeto de lei que autoriza a Prefeitura a contratar uma nova empresa de transporte público em Arasatuba, os vereadores fizeram uma pausa de 30 minutos porque o pedido da Prefeitura chegou incompleto. Alguns vereadores tiveram de fazer algumas ligações para que o documento fosse enviado e a sessão pudesse continuar. Os papéis que faltavam chegaram quase uma hora depois e a sessão foi paralisada por mais 10 minutos. A lei não tinha especificação de quantos metros de distância de um ponto coletivo para o outro, qual era a proposta para a questão das coberturas, que foi uma reivindicação desta casa há vários anos já, como é que vai ser feito esse cronograma, esse planejamento. Então a gente precisava de um embasamento mais aprofundado para que a gente pudesse aprovar essa autorização. O projeto de lei prevê que o contrato com a empresa de transporte público vai ter duração de 10 anos e só poderá ser prorrogado duas vezes e cada uma delas por 5 anos se a empresa cumprir todas as exigências estabelecidas pela Prefeitura. Uma delas é referente à frota da empresa. A data de fabricação dos veículos não pode ultrapassar 10 anos. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade, mas deixou algumas dúvidas entre os vereadores. Tantas exigências como todos os ônibus terem ar-condicionado fizeram os vereadores levantar uma questão importante. Se a tarifa do transporte público vai pesar no orçamento dos usuários. Agora é a nossa vez de fazermos um projeto melhor e exigir uma tarifa justa e uma tarifa que as pessoas mais simples e humildes que usam o transporte público coletivo possa pagar e que melhore. Essa história, que o serviço de transporte coletivo não dá lucro, ganha pouco, é mentira. Porque se não desse lucro ganhasse pouco, não tinha uma empresa explorando o transporte coletivo aqui no município. Durante a sessão, os vereadores lembraram dos problemas enfrentados pelos usuários do serviço oferecido apenas pela Transportes Urbanos Arassatuba há mais de 40 anos. E temem que a mesma empresa continue sendo a responsável pelo transporte coletivo, mesmo com uma nova licitação. Ela não prestou um bom serviço esse tempo todo. De qualquer maneira, há um novo contrato, novas coordenadas que vão determinar a prestação de serviço e a maneira que ela tem que ser executada. Então a gente torce para que sejam colocadas em prática as diretrizes próprias da lei de mobilidade, do projeto de mobilidade urbana que foi aprovado, o plano de mobilidade urbana, e para que não soframos tanto quando a gente vem sofrendo esse tempo todo com um serviço muito ruim, desestimulando o transporte coletivo. Também foi aprovado por unanimidade a criação do Conselho Municipal de Usuários de Transportes de Passageiros do município de Arassatuba, que vai ser composto por representantes do poder público, da Câmara Municipal e principalmente pela população. O objetivo é que as reclamações sobre o serviço sejam ouvidas e os problemas solucionados. Cada um tem a sua opinião sobre os problemas que geralmente o transporte tem, né? Isso aí é muito importante para que cada vez o transporte fique melhor, né? Isso é fundamental, porque quem tem que opinar sobre o transporte público também são os passageiros. De nada adianta colocar lá só engenheiro que muitas vezes nunca andou de ônibus na vida para falar o que deve e o que não deve ser feito. Acho que é uma coisa em conjunto. O poder público vem, opina tecnicamente e os usuários também vêm e opinam enquanto passageiros do transporte. Bom, vamos continuar falando sobre isso, falando sobre transporte público em Arassatuba. Repórter Jéssica Taboas está no terminal de ônibus do centro e vai explicar para a gente certinho qual que é o processo a partir de agora após a aprovação na madrugada de hoje na Câmara. Taboas, bom dia para você. Quanto tempo vai demorar ainda para essa nova empresa assumir? Oi, Casa Grande. Bom dia para você, bom dia para todos. Olha, deve demorar cerca de 60 dias. Depois da aprovação de ontem na Câmara dos Vereadores, o próximo passo agora é a publicação do edital. Depois disso, as empresas interessadas terão um prazo de até 30 dias para comparecerem na Prefeitura e apresentarem as propostas. Depois, uma data do julgamento dessas propostas deve ser marcada. E aí sim, a empresa que deve operar na cidade nos próximos anos é escolhida e anunciada. Mas para falar um pouquinho mais sobre essa decisão e também um pouco do transporte público aqui de Arassatuba, ao meu lado está a vice-prefeita da cidade, Edna Flor. Edna, primeiramente, bom dia. Diz para a gente quais são as principais exigências que a Prefeitura vai fazer para essa nova empresa. Bom dia a todos. Primeiro, ônibus novos, no máximo com até 10 anos de uso, com acessibilidade, a construção dos abrigos, a pontualidade, enfim, melhores condições para que a população possa ter um transporte com segurança e com melhor qualidade. Me diz uma coisa, vocês estão solicitando todas essas melhorias, mas essas exigências não vão encarecer a tarifa aqui do ônibus, que é uma das mais caras da nossa região, inclusive? Tudo isso foi feito com muito critério e é claro que a licitação, depois da concorrência pública, vai cuidar para que as propostas sejam garantidas, tanto a qualidade como uma tarifa condizente com as condições da população. Então, tudo isso é feito com base em cálculos e nós estaremos atentos e o julgamento vai se dar, na verdade, com a melhor tarifa. Tá certo, Edna. Obrigada por enquanto. Daqui a pouco a gente volta a falar com você. E olha, Casa Grande, enquanto essa licitação não sai, os passageiros continuam enfrentando todos os dias os problemas recorrentes com os ônibus da tua. O SBT Interior, inclusive, fez um levantamento exclusivo que mostra que a idade média da frota aqui na cidade é de nove anos. Mas existem ônibus que circulam pelas ruas há mais de uma década e meia. Vamos acompanhar na reportagem. Aparentemente, os ônibus estão normais. Circulam pela cidade todos os dias e levam centenas de passageiros. Mas só quem usa o transporte coletivo diariamente sabe o transtorno que é. A estrutura deles é muito ruim. Eles quebram o tempo todo. Hoje, por exemplo, eu tenho duas provas para fazer e se não fosse mais à tarde eu ia perder elas, porque eles já estão atrasados mais de meia hora. Falta de compromisso deles também. Os motoristas são bem grossos às vezes quando você reclama sobre o modo que eles estão dirigindo ou quando eles dirigem muito rápido, como se estivesse carregando animais. Tá caindo aos pedaços. Uma porcaria mesmo. O serviço aqui tá uma porcaria. A empresa opera na cidade há mais de 40 anos e, segundo a população, os problemas encontrados atualmente são os mesmos de anos atrás. Tem muitos ônibus velhos, cateados. Às vezes tem tudo quebrado, né? Às vezes atrasa. Isso não é um problema de hoje, é antigo? É antigo. Pelos anos que eles têm aqui, se tivesse outro empresário bom que colocasse, daria um pouco de suporte melhor para a população. Mas isso que eles fazem aí é, aí ó, esperando o coletivo uma hora dessas. Atrasa tudo, quebra no meio do caminho, sai e roda. A frota de ônibus da cidade, por exemplo, tem idade média de 9 anos. Segundo o último levantamento da Confederação Nacional do Transporte, a média de idade da frota de ônibus no país é de 4 anos e 7 meses. Ou seja, a de Arasatuba tem quase o dobro. Outro dia eu vinha vindo, que eu pego o Taveira e vinha pegando fogo. O fumaceiro cobria tudo, cheguei aqui na avenida, o povo da avenida gritava, vai pegar fogo, vai pegar... E ele estava feio, fedor, ninguém aguentava, ficou coisa queimada nele. São 40 ônibus que rodam em 34 linhas. E além de 6 veículos reservas que circulam em horário de pico ou quando algum veículo quebra. Só para se ter uma ideia, esses dois ônibus aqui tem 15 anos de uso e ainda transportam passageiros da cidade. O contrato da empresa responsável pelo transporte já foi renovado com a prefeitura três vezes. O último contrato emergencial teve início dia 15 de fevereiro deste ano. Mas para a população isso não pode mais acontecer. Eles querem uma nova prestadora de serviço. Infelizmente está precário, né? Está muito difícil. Agora mesmo nós tivemos que descer de um carro, pegar outro porque quebrou no caminho. Você entendeu? Então eu acho assim que realmente está na hora de colocar uma outra empresa, viu? Bom, em nota, a Tua informou que os ônibus estão em perfeitas condições de uso e que toda a frota passa por revisão semanalmente. Sobre os atrasos dos ônibus, a empresa informou que não tem ocorrências de atrasos nas linhas. E sobre a falta de respeito dos funcionários Casagrande, a empresa solicita que os usuários entrem em contato com a empresa pelo site tuatransportes.com.br ou pelos telefones 3623-4554 ou 3624-9875. E ainda continuando a falar sobre esse assunto, eu vou voltar a conversar com a Edna, vice-prefeita da cidade. Edna, a gente sabe que a Tua está na cidade há mais de 40 anos operando. Outras cidades do estado, como por exemplo São Carlos, contrataram empresas emergencialmente. Mas ao invés da que já operava, elas escolheram outras viações. A gente quer saber o seguinte, por que que Aracatuba optou pelo mais fácil? Ou seja, manter a Tua mesmo em contrato emergencial? Na verdade, porque precisava de uma remodelação total na lei, que é a que foi aprovada ontem. E nós entendemos que para chamar novas empresas, abrir esse processo de uma maneira geral para todas as empresas, o ideal seria realmente com a nova lei aprovada, de acordo com o novo plano de mobilidade urbana. A gente viu na reportagem, as reclamações são constantes e já são antigas. Você, a senhora, inclusive, enquanto vereadora, sempre fez aí duras críticas ao transporte público, a gente acompanhou. Por que que enquanto governo, a senhora não apertou aí a empresa para que ela oferecesse o mínimo de qualidade? Na verdade, nós estamos apertando, a fiscalização da prefeitura continua, mas como eu disse no primeiro momento, infelizmente, as regras atuais, elas deixavam muitos vazios. Coisas que foram corrigidas, eu participei diretamente na elaboração deste novo projeto de lei e agora sim, nós temos instrumento legal para cobrar e exigir uma melhor prestação de serviço. Tá certo, vice-prefeito, obrigada pelas informações. Casa Grande, então, são esses detalhes que nós trazemos aqui para o SBT Interior e nós continuamos acompanhando toda essa história com você. Tá certo, Jessica, é importante mesmo ficar em cima. Até como exemplo para outras cidades da região, o sistema de transporte de Arassatuba é muito ruim. A empresa que opera não só Arassatuba, como em Itanhaém, também em Vigia, no Pará, fica fazendo a transferência dessas latas velhas, como nós estamos vendo do lado direito da Jessica Tabo. São ônibus que estão aí, pessoal, há 10, 12, 14, 15 anos circulando pelas ruas. E com a mudança, segundo a vice-prefeita, isso deve mudar nos próximos meses. É o que todo mundo espera. O usuário precisa disso, o passageiro precisa disso. E também a cidade como um todo precisa de um investimento melhor no sistema que é fundamental, que é o sistema de transportes. Obrigado pela participação. Jessica Tabas, ao vivo, falando de Arassatuba.